Fala gurizada seja bem-vindos ao canal coftag por aqui Leonardo dando sequência que o nosso curso criando a nossa primeira aplicação web aí com Python e Django tá ok nossa última vídeo-aula e ficou vários erros aí galera cara que quero que a galera esteja quebrando a cabeça para ver como consertar esses erros é o seguinte vamos lá bora consertar esses erros aí o primeiro erro que ficou na nossa última vídeo-aula passou despercebido aqui é para gente poder utilizar nossas views aqui primeiro a gente tem que importar tá ok então a gente vai ter que importar ela então primeiro que a gente faz from boletim ok que é o nome da nossa aplicação aqui tá bom então foi um boletim beleza importe o que viu os que eu quis dizer por pude pude algo aqui eu quis dizer o seguinte que esse documento está importando isso daqui tá ok basicamente é isso o que dizer com esse foi um importe aqui tá ok o outro erro galera aqui ó ao invés de ser url a gente vai utilizar pet ok eu havia dito para vocês que o rl mas aqui vai ser pet beleza então se você você der um file save ao agora vou abrir aqui o a nossa a nossa aplicação ó eu sou vim aqui né a beleza que eu admito tudo ok vim aqui ó então esse é o erro que tem que aparecer para vocês aqui ó ok então o que que esse erro quer dizer um erro 404 page notifold ele quer dizer que não está encontrando a nossa url aí tá ok então vamos consertar isso agora beleza então os primeiros erros da última vídeo-aula tá ok então vocês vêm deixar o documento de vocês da seguinte forma você vai importar views e aqui vocês virão simplesmente passar a url beleza é como que a gente vai fazer isso agora galera a gente vai lá no documento nosso sering tá que esse documento aqui o documento principal do projeto tá ok aqui o que que a gente faz esse documento 7 gay galera perceba que aqui embaixo se você vier aqui ó existe um diretório aqui você tem que passar apontar o diretório aí dos seus templates da sua de toda a sua aplicação aqui você tem que apontar para onde ele fica tá ok a gente vai fazer isso agora vamos vamos apontar esse diretório aí tá ok aqui ó vocês tem um documento aqui que já mostramos a minha base do diretório de nome pet ok então vamos copiar isso aqui ó os pet de urneme encontrou-se aqui dentro do do diretório que semente você não encontrou ver o que então ficou aqui ó os pet os pontos pet.join aqui aqui você vai abrir chaves ok que você vai digitar de forma maiúscula base directory ok vamos dar uma vírgula e aqui você vai passar o nome do diretório ok eu vou passar o nome diretório aqui templates que vai ser o nosso diretório front-end beleza então posso dar um file save all aqui a gente simplesmente passou o diretório esse diretório aqui galera ainda não existe o que a gente vai fazer a gente vai criar ele agora então você vai lá dentro para criar esse diretório você vai dentro da sua pasta boletim que a nossa aplicação principal tá ok aqui dentro você vai criar um novo diretório você vai criar um novo diretório então new new folder esse folder vai se chamar o templates que é o mesmo nome que a gente colocou ele tem um place ok se você colocou um outro nome aqui front-end sei lá página principal de site qualquer nome que você colocar é o mesmo nome que você tem que colocar aqui dentro do templates tá ok que dentro a gente vai criar um novo documento new do file ok vamos dar aqui um ctrl s e com o nome que a gente passou na nossa url documento que a gente passou na url chama início.html ok então é esse documento que a gente passou aqui ó views início.html na nossa views a gente tem um documento com o nome início.html então a gente criou ele aqui ó então vamos fazer só fazer um por exemplo aqui ó um h1 ok h1 hello world h1 hello world vamos dar aqui um file save all beleza vamos só atualizar aqui para ver então ele deu um erro aqui ó então vamos ver o que que é esse erro vamos já ver como que você simula erros aqui ó então lembra que uma vez eu disse para vocês aqui que todos os erros ele mostra aqui para gente no prompt então aqui ele tá mostrando exatamente o que que aconteceu de name argumento 2 vai então algum erro no nosso diretório aqui tá ok o que a gente vai fazer vamos lá no nosso documento setting vamos verificar e o porquê do erro ok então aqui ó já consegui identificar o erro aqui que galera não é de name ok acho que foi o autocomplete ele pegou automático que vai ser diretório é join tá os pet join então vamos ver se vai consertar o nosso erro continuou apontando o erro certo vamos continuar verificando junto aqui ó tá galera após dar uma caçada no erro aqui o que aconteceu o seguinte eu tinha dito para vocês para mudar aqui para pet né mas quando você coloca aqui por exemplo exemplo o pet ch não foi desse igual aqui que tá funcionando eu vou voltar então quando você coloca esse fato para vocês isso aqui ó e eu use o rl define a pp de ângulo relis defy terms tens um rel parênteses então ó o que que ele fala aqui ó tem pitch pet did no mate nts então ó o pet vai ser o do nosso de mim porque a gente tá passando aqui embaixo a gente tá passando aqui ó uma url ok então o nosso segundo documento tem que chamar url não pede tá o que foi uma confusão que eu fiz aqui então se você dá entro perceba que funcionou normal o nosso rei logo hoje aí tá ok então vamos pequenos erros aqui galera acontece porque eu tô criando que presencial para vocês tô criando direto que eu não tô fazendo teste nem nada antes eu tô já dando play para gravar aqui de olho na documentação e a gente vai criando aqui tá ok então um desses erros é normal bom que vocês vão aprendendo como que vocês caçam erro no código de vocês isso é muito importante na programação beleza então galera que a gente a gente criou a nossa primeira views aqui tá ok a gente criou a nossa views chamou colocou o caminho da url para ela configurando aqui no set nem que o caminho tá ok então que sempre tem coisa que a gente já viu ok então na nossa próxima vídeo-aula a gente vai começar a criar e formulários para vocês aprender como se valida formulários aí então aqui mesmo nós sempre a gente vai criar um documento formulário já começar a criar cadastros aí já juntamente com a base de banco de dados começar a avançar na nossa aplicação aí tá ok espero que vocês estejam gostando nossas nossas vídeo-aulas não se esqueça de deixar seu joinha compartilhar os nossos vídeos e nos vemos na nossa próxima vídeo-aula vai e aí